As imagens mostram quatro homens encapuzados e usando o uniforme da polícia civil, entrando na distribuidora de bebidas e rendendo uma das funcionárias. Enquanto ela é ameaçada, um dos criminosos pega todo o dinheiro do caixa. Além de dinheiro, eles também levaram maços de cigarro, um prejuízo de cerca de 3 mil reais. Dois suspeitos foram presos pela polícia.